Um dia um velho sábio me disse, enquanto houver chances você tem que lutar até o fim e jamais abaixar a cabeça. É pensando nisso que temos quatro rodadas para o fechamento dessa temporada e o sonho de uma pré-libertadores continua vivo. São exatos oito pontos de diferença do G6. Temos jogos agora, um clássico contra o Fluminense. Mais abaixo pegamos o Lanterna do Campeonato Cuiabá e pegamos também o Cruzeiro, que é um time que está na zona do rebaixamento. Por outro lado, pegamos o líder Palmeiras. Então fala aí, molecada. Chegamos e já começamos um jogo tenso, dramático, difícil de engolir em caso de um empate ou uma derrota. É campo neutro, os dois times estão sofrendo algum tipo de punição. O estádio é totalmente aleatório. Vamos tentar vencer. Se você é novo no canal, tá ligado. Chega apoiando a série, já se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Isso ajuda demais. E para todo mundo que ama o canal e ama também a série, já é antigo, já é mais ou menos antigo ou já chegou ontem. Se inscreve, deixa o like, deixa esse botão do like ativado que fica fera demais, cara. Ajuda demais o nosso Tancredão. Ele que está aí de boa, mano. Vem fazendo uma boa temporada, só que está num time que não está rendendo lá no ataque. A gente já está pendurado aí com dois cartões amarelos. Não podemos tomar o terceiro, senão, mano, é fora do próximo jogo. Vamos que vamos. Vai que vai. Bola rolando. Bota fogo e Fluminense. E o sábio que eu falei no começo do vídeo, é, ele não existe. Eu que inventei mesmo. Aí o Tanque. Dominou tocando para o Matheus Nascimento. Já dá opção, mano. Vai, vai. Passa na beirada. Passa. Isso. Estica aí. Vai lá, time. Vai lá. Os meios atacantes têm que chegar junto com os atacantes. Senão fica com poucos jogadores ali e é complicado demais. Botafogo vence mais uma. Ganha ali. Tancredão. Deu o tapa. Vamos aparecer também. Vamos mais ofensivo um pouquinho. Mais ofensivo. Rola essa para o pai. Nossa, mãe. Se ele conseguisse o giro, a gente ia ficar livre. Mas é esse canteio. O Botafogo começa de um jeito bem animador. Eu estou gostando desse início. Vem bola. Segundo pau. Vamos escolar para o meio. Boa. 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 Tancredão. Gol do Botafogo. Gol. Matheus. Frizo. Na assistência. Na escorada de cabeça do tanque. Eu falei antes. Eu cantei a pedra, mano. Vamos escorar. Não adianta cabecear para o gol. Está difícil. Escora para o meio. Chega alguém fuzilando. Bola está na rede. É gol do Botafogo. E mais uma assistência na carreira do tanque. Tem bola aí com o Luca. Vai acabando o primeiro tempo. É o último lance. O Luca prepara. Cruzamento vem tanque. Sai rasgando para o meio. 1x0 fogão. Bora para a segunda etapa. Vai Botafogo. Vai Botafogo. A abertura de jogo. Dá para chutar no gol. Ele bate. O goleiro defende. Grande chance do nosso time. Vamos então na bola parada. Tancredão. Para pedir ela no primeiro pau. Vamos lá. Escora de novo. Escora de novo. Dessa vez veio muito alta. Aparece o tanque. Dominou. Bateu. Para o gol. Olha o golaço. O goleiro defendiu essa bola. Bateu na trava. Eu nem vi. Só sei que foi um foguete do tanque. André Trindade vem tentando contra-ataque. A gente já está na marcação. Um terceiro zagueiro o tanque hoje. Tem mais Botafogo. Aí a zaga toca. Tem bola no meio para o tanque. Bate de esquerda. Ela toca nas costas do marcador. E vai em escanteio para o Botafogo. Quem sabe na bola parada o segundo para dar um alívio. 40 minutos segundo tempo. O jogo vai ficando dramático a cada instante. Bola levantada. Goleirão. Deu um chega para lá para a gente. Aí o tanque. Voltou para buscar essa bola e já dominou. Saiu jogando. Qualidade aí do nosso volante. Vem lançamento. Tem bola. O tanque aparece para dar a opção. Se chegar aqui a gente bate para o gol. É do Botafogo. 2x0 o Diego Gonçalves. Aos 45 e meio da segunda etapa. Jogada que se inicia aí com o tanque. E vai de pé em pé até a linha de fundo. No cruzamento perfeito. 2x0. Para vencer o clássico. E seguir sonhando. Quem sabe, mano. Enquanto houver chances matemáticas. A gente vai buscar. E o Monato tentou lançamento ali. Só acompanha. Diego Cavalieri. Pode bater e acabar, seu juiz. Pode bater e acabar essa parada. O tanque de cabeça. Fim de jogo. Bora secar os adversários agora. Flusão 2x0 perdendo. E a gente só somando 3 pontos importantíssimos. Nota 7 aí para o tanque também. Olha o que aconteceu. O Inter venceu o Flamengo também, cara. Mas pelo menos o jogo do Flamengo era contra o Grêmio. Que é outro candidato aí que a gente pode tirar pontos. Apesar da nossa vitória, seguimos em décimo aí com 50 pontos. E seguimos agora 6 pontos do Grêmio. O G6 agora de 8 saiu para 6. Vamos acreditar. Vamos para o próximo jogo. Tem amistosos da seleção brasileira. O tanque ainda não vai ter chance, mano. Pelo overall que a gente tem. Vencemos a Bélgica 1x0. E agora contra os italianos. 1x0 também. Bom demais, cara. E o tanque, como vocês podem ver, não jogou. Não entrou no segundo tempo. E está em ascendência. Eu quero subir de overall o quanto antes. Para a gente ter essa primeira chance no Brasil. E está aí, molecada. A bola rolando contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá já está matematicamente rebaixado. E olha só. O tanque voltou a ser zagueiro nessa partida. Jogou duas como volante. E vai voltando à sua posição de origem. Vamos fechar tudo aqui. É claro, quando der, a gente aparece lá no ataque como elemento surpresa. Já que somos zagueiros atacantes. Zagueiro atacante. Olha o lançamento ali. A bola é boa. Navarro abriu jogada. Vem chegando fogão. Cruzamento na área. Carimba que é top. É no Botafogo. Gol de Rafael Navarro. O 99 apareceu. Não foi forminha. Distribuiu ela na direita. Correu para a área. Recebeu. E fuzila para o gol do Lanterna do Campeonato. Botafogo aproveitando a fragilidade do adversário. Segunda bola ali. Quase, quase o segundo gol. E tem Tancredo Ramos na área. Vamos ver qual é, cara. Carimba essa aí. Fechadinha. Vai lá, Tanque. Vai lá, meu zagueiro. Gol do Botafogo. Tancredo Ramos. O zagueirão barra volante. Sobe mais que todo mundo. Se antecipa no primeiro pau. E toca de cabeça para o fundo da rede. 2x0 o Botafogo. Sonhar não é proibido. E a gente está sonhando muito. Rafael Elias. Vamos ter que chegar nele. O outro zagueiro não veio. O Tanque rasga ela para o meio. Bola para o meio que é jogo para ser vencido. E tem mais um. Tem mais um. Não tem posição irregular. Não tem falta. Não tem nada. Tem bola para o Navarro. Tem gol no Cuiabá. O terceiro do fogão. Saldo pode ser essencial para a gente, mano. Saldo pode decidir uma vaga. E 3x0 é importantíssimo. Dominando para o Cuiabá. Tocou para o Pepe. O Tanque chegou para o Abafa. E era para ser um volante, né? A gente está como zagueiro hoje. O volante do nosso time que comeu mosca. E ergue o braço. Juizão. Jogadores estenuados. Olha o Tanque aí, mano. Sem fôlego algum. Deu seu sangue em campo. Jogadores do Cuiabá choram nesse instante. Porque estão já matematicamente rebaixados. E a gente segue vivo, cara. Comemora demais aí o Tanque. Bora ver a nota do garoto. Jogou demais, cara. Nota 7 novamente. E o Rafael Navarro 7,5. Bora ver agora como ficou. E secar os caras da frente. Opa. Flamengo perdeu. Flamengo e Grêmio também. O Flamengo e o Grêmio perderam. O Inter venceu, é claro. Porque era um jogo contra o Grêmio. Mas deu tudo a nosso favor, cara. Olha a distante agora. Três pontos. Três pontos do Grêmio. Lembrando que o Corinthians já venceu a Copa do Brasil. Se ele entrar no G6, abre G7. Então chegamos, cara. Passamos a Chapecoense aí no saldo de gols. Eu falei que saldo era importante. Vamos lá. Vamos sonhar. Vamos chegar pra dentro. Vamos encarar o terceiro adversário de hoje. Pra quem sabe chegar mais uma vez aí próximo. E é o Cruzeiro que tá na zona da degola. Tocando o hino do Botafogo ao fundo. Estamos no estádio Newton Santos. Pra encarar o 17º colocado aí do Brasileiro. O Cruzeiro precisa vencer os dois jogos agora. Se quiser permanecer na Série A. Em caso de derrota hoje, eles estão rebaixados matematicamente. Opa. Olha a bola ali. Vamos Botafogo. Vamos Botafogo. Gol do Fogão. O Enio. Camisa 14. Jogadas que iniciou, mano. Lá com o tanque. Na saída de bola a gente deu o lançamento pra lateral direita. E a jogada foi fluindo. Até o Enio abrir o placar. E o Cruzeiro agora vai ficar mais doido do que nunca. Estamos jogando como zagueiro. Parece que foi só um teste aí mesmo com o nosso técnico, né, cara? A gente voltou pra zaga. Marcinho. Vem chegando. O tanque vem pra apertar. Tomar. Sai de graça. Vamos lá. Marcação veio. Ui. Onde você vai? Pra errar da monstra do nosso zagueiro. Mas não vamos pro ataque. A gente vai ficar mais quietinho aqui pra não dar sopa pro azar. Olha aí o Matheus Nascimento. Bateu em... Nossa. Golaço. Golaço. Gol do Bob. Botafogo. Apropelando os adversários da zona do rebaixamento. O Cuiabá foi a primeira vítima. E agora vai sendo o Cruzeiro. A gente tá em ascensão. A gente tá arrancando. O time tá acreditando. E tá chegando, molecada. E tem mais um. Abriu a porteira. O Cruzeiro vai fazendo um vexame histórico na Série A. Sendo rebaixada e com goleada. Será que vai ter goleada? É o terceiro do Botafogo. Olha aí, mano. A fragilidade da defesa deles. Tinha vários jogadores ali marcando. Mas ninguém ia realmente onde deveria, né? Onde tava a bola. Chega o Botafogo de novo. O tanque perde. Vamos dominar. Vai, vai, vai. Foi falta, né? Foi falta. Mas segue a vantagem que a gente abriu boa jogada. Vai pedindo no meio. Dominou. Pra bater pra fora. Termina o primeiro tempo. Eu acho que eles vão bater, hein? Vamos ajudar aqui o goleiro. Fica marcando a trava e mandaram pro Claudinho. Vem bola chegando. Vamos pressionar. Vamos chegar. Hum, mano. Passou. Ih, tomei até caneta. Vai de novo. Vai de novo. Vou recuperar. 4 a 0, mano. 4 a 0. Agora sim pode falar que é goleada. Olha aí a bola. De pé em pé. Matheus Nascimento 1. Bolão na direita. O domínio do David. E a bola na rede. Vai acabar o jogo. Eu fui no carrinho pra antecipar essa jogada. O Sobs deixou ela passar. Aí o Claudinho brigando bate pro meio. E vai terminar o jogo. O fim de jogo. 4 a 0. Rebaixando aí matematicamente o time do Cruzeiro. Notas da partida. O Tank dessa vez foi mais modesto. Quietinho na dele. Teve nota 6. E agora a expectativa maior. Conferir os resultados. O Flamengo empatou. O Flamengo empatou. Mas o Grêmio venceu, cara. O Grêmio venceu. O Inter perdeu. Aí tá tranquilo desses caras. Mas olha só. 59. Flamengo e Grêmio. A gente tem que secar os dois pra conseguir o acesso. Pra conseguir o G6. Ai, véi. Meu Deus, cara. Meu Deus. Em critério de vitórias. Eu acho que a gente não passa. Eu não sei se é confronto direto. Mas vamos acreditar, né? Então aí, se eu não me engano. O Palmeiras já é o campeão. O virtual campeão. Dessa edição do Brasileiro. A gente precisa vencê-los, cara. E eu acho que tem confronto direto. Se de repente a gente pode ter a chance do G6 no critério de confronto direto. Porque saldo de gol a gente tá atrás. Mas também é verdade que o adversário Grêmio, o Flamengo, pode ser goleado. E a gente vencendo aqui por dois gols. Ficaríamos tirando essa diferença toda. E quem sabe ainda dá pra sonhar. Já tem bola lá no ataque. Tocou pro meio. Vem batida. Defendeu o goleiro. Everton. Everton defende a bola. Que poderia ser o primeiro do fogão. A gente precisa vencer com pelo menos dois gols de diferença. E secar pra derrota do Flamengo ou do Grêmio ou dos dois. Ser uma derrota com mais gols. Vamos lá. Vamos lá, véi. Dá pra acreditar. É esse canteio. O tanque pede primeiro. O pau subiu. Gustavo Gomes de cabeça. Abre jogada. Vai lá, Botafogo. Que bolão, que bolão. É só tocar pro meio, o Navarro. Ele foi forminha. Aí o tanque briga no alto. Toca boa. Mas pegou na canela, né? No calcanhar aí do camisa 8. Wesley, Wesley. Tanque, tanque. Duas vezes ali pra fazer o desarme. E a chance do Botafogo se liga na jogada. Batida no pé da trave. No pé não, mano. No meio mesmo da trave. E eu acho que o zagueiro, o nosso atacante, saiu com bola e tudo. Vamos lá. Olha onde tá o tanque. Olha onde tá o nosso zagueiro. Vai lá, mano. Vai lá. Acredita nessa. Cruza, cruza, cruza. Ah, mano. Eu tô sozinho. Mas ele não fez errado também. Tinha que finalizar, cara. Tem que bater realmente pro gol. Tanque domina. Ganha mais uma do Wesley. Sai jogada ali pelo meio, ó. Passei, cara. Vamos lá. Quem corre, quem corre. Chega junto. Um, dois. Nossa, erramos o passe. Eu não toquei nem pra um, nem pra outro. Botafogo tem a posse de bola novamente. Aparece o tanque. Jogando agora lá no ataque, mano. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Defendeu Everton. Que bola de cabeça o goleiro palmeirense pegou. O tanque bateu como manda o figurino. Como manda o figurino. E vem ele de novo. Ganha do Patrick. Rola errado o nosso passe que tá matando, cara. Bola do Wesley pro contra-ataque. Vem o tanque jogando numa raça espetacular. Ganha mais outra. Desarma ele que vem jogar. Nossa, velho. Pra que isso? Vai pra frente. A gente precisa fazer gol, cara. A gente precisa de gol. O tanque tá correndo. Tá se desdobrando em campo. Vem mais um cruzamento, escanteio. Vamos lá pra área, velho. Vamos lá pra área. Quem sabe nessa cabeçada do tanque. Ele é mestre nisso. Mas o Gustavo Gomes marca muito e tá em cima da gente. Vamos sair dele. Saiu de boa. Saiu de boa. Ele ganhou novamente. Gustavo Gomes é difícil, cara. Dá opção aqui, tanque. Pede essa. Nossa, velho. Ele errou o passe. E acabou o sonho, molecada. Acabou o sonho. Esse canteio pro Palmeiras, Luiz Adriano. Deu uma bugada ali que a gente nem conseguiu subir na bola, cara. Eu acho que é porque acabou toda a energia, né? A gente correu, correu, correu. Aí chegou ali. Eu acho que ele nem viu o Luiz Adriano. Eu não vi o Luiz Adriano. E acabamos que não subimos. Termina aí o campeonato pro Botafogo. Vai acabar essa parada. Acabou o campeonato brasileiro. Luiz Adriano aos 44 minutos. Deu a vitória pro campeão aí do campeonato brasileiro. Tá aí o tanque e o Felipe Melo, hein? Que dupla. Os caras saindo juntos, abraçados ali. A gente agradece o apoio da torcida. Lutamos até a última rodada. Mas jogar contra o líder do campeonato não era tarefa fácil. Valeu, tanque. Partidaça aí nessa reta final jogando muito. Falhou no gol do Luiz Adriano aí. Mas, cara, a gente já não tinha condições físicas de estar em campo. Mano, olha só que doideira, cara. Que doideira. O Flamengo foi goleado pelo Cruzeiro. Se a gente vencesse modestamente aí, estaríamos no G6. Porque o Corinthians passou eles, cara. O Corinthians abre o G7. A gente ficou na última posição fora da Libertadores. Que é o oitavo lugar. O primeiro, né, brasileiro aí do tanque na Série A. E olha só a seleção do campeonato. Não tem ninguém do Botafogo. Melhor jogador do mundo, o Lionel Messi. Tamo junto sempre, moleque. E qual será o nosso destino agora? Ficar no Botafogo? Ou, de repente, pintar uma oferta aí de outro time brasileiro pra gente jogar? Tamo junto e até lá.